Eu sou o Vlad Oliver e com este vídeo a gente desiste de procurar pelo em ovo. É que os materiais da bonequinha já estão funcionando, sem a gente precisar fazer alguma firula que deixe o rendering impraticável. Projeto é assim mesmo. A gente vai errando, errando, errando e um dia certo. Bem, nesse vídeo eu vou continuar da onde a gente estava quando nós estávamos estudando esse Elmo através dos tutórios do Elementsa, ok? O que eu estava procurando? Na verdade é o seguinte, uma das coisas que eu gostaria de fazer é o seguinte, quando a gente vem, é muito comum, toda pessoa que vai trabalhar com um render mais sofisticado, ela venha, adicione o Global Illumination, eu vou dar um Delete, adicione o Ambiente Occlusion, eu vou dar um Delete também e vou voltar meu render para o Standard, ok? Vou tirar o Cell Render também, ok? Eu vou manter um render absolutamente normal e vocês vão me dizer, mas que diabos você está querendo fazer? Eu estou querendo mostrar o seguinte, a ideia era Create New Material, era criar algum tipo de material que tivesse uma reflexão mais adequada e o que aconteceu foi o seguinte, ao longo do tempo o Cinema 40, não aqui, aqui na cor, estou sempre errando, estou escurecendo esse objeto aqui, vem no Reflectance, o que aconteceu é que o Cinema Forward, acho que da versão R16 para as subsequentes, R17 e R18, ele trocou esse sistema de reflexo para um sistema muito mais sofisticado, com várias versões de reflexo diferentes, ok? E muita gente se perdeu, o reflexo antigo, na verdade, era dado por esse Reflection Legacy aqui, ok? E ele tinha um Roughness, e ele tinha um Reflection Strength, vejam que como a variação é grande aqui, se você, vejam, este era em geral o processo de fazer um objeto, vejam, é, prateado, ok? Com um tipo de jateamento aqui, ok? Era isto o que eu estava procurando, mas isto já é velho, ok? Vejam que, vou mapear todo mundo com isso aqui, inclusive, e vou dar um render comum, ok? Para vocês verem, que o que eu estava buscando, em última instância, era esse tipo de acabamento, ou seja, equivale no Corona, por exemplo, aquele render que tem uma certa pigmentação no metálico, ok? Na verdade, o tutorial do Elementor servia para isso. Agora, como vocês podem ver, primeiro que o render é muito pesado, mesmo um render simples, e eu já expliquei para vocês que quando a gente trabalha com animação, a gente não pode ter esse tipo de, vejam que a câmera aqui também está ao contrário, a câmera está distante, e como é que se resolve isso? Veja, eu posso vir aqui, e esta é a minha visão, vou deletar a minha câmera, e vou criar uma câmera nesta visão, ok? Com isso eu posso, vejam, aqui ela não altera mais, porque ela está com a mesma posição da visão, eu posso vir aqui também, no Camera, Protection, ok? E o que significa isso? Significa que, agora, quando eu afastar, etc, etc, vejam, a minha câmera está com uma proteção aqui, que eu posso voltar a minha posição original. Enfim, por que eu estou fazendo isso? Porque eu quero vir aqui, e pegando o meu trio de luzes aqui, colocá-lo para frente, voltar a minha posição de câmera, e ver se isso implica em eu conseguir um render que tenha algum tipo de interação com o meu objeto. Então, vejam lá, esta aqui é a parte mais fundamental do estudo de objetos, ok? Eu tenho evitado fazer esse tipo de coisa, porque, apesar do render, mesmo com um render simples, você ter um elemento que tenha bastante, vamos dizer assim, difusão na superfície, o render é meio proibitivo, 2 minutos e meio, ok? Então, isso é uma das coisas pelas quais a gente vai desistir desse processo, porque a nossa bonequinha, ela já demonstrou, com cerca de um minuto e meio aqui, que ela pode ter um sistema de matérias muito mais sofisticado, ok? C, a gente trabalha corretamente com o ambiente, ou seja, com a iluminação externa, com os detalhes que vão fazer com que esse objeto passe a refletir alguma coisa, ok? Nós temos uma série de outras coisas para fazer, nós vamos começar pelo AutoRig, ok? E, por enquanto é isso aí, nos vemos no próximo vídeo. Isto é um treinamento, aqui a gente faz quase tudo errado, de prástico! Se você gostou, não esquece da gente! A gente precisa da sua participação para continuar por aqui. Ensino gratuito de tecnologia, eu abraço essa causa, abraço você também!